Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Eu quero ler um texto por demais conhecido, que é o Salmo 116. Nós faremos a leitura até o verso 9 e depois os versos 12 a 14. Esse texto é um Salmo anônimo, nós não temos aqui a menção do autor desse Salmo. Embora a maioria dos estudiosos acredita que esse Salmo foi escrito pelo rei Ezequias. Vocês todos sabem que o Salmos é o maior livro da Bíblia, composto de 150 poemas. E o livro de Salmos, ele demorou em torno de mil anos para ser composto. Porque você tem Salmo 90, que foi escrito por Moisés, que viveu há um período muito longo. Ele viveu por volta de 1500 antes de Cristo. E você tem o Salmo 126, claramente um Salmo pós-cativeiro babilônico. O livro de Salmos, ele é dividido em cinco livros, como o Pentateuco é também. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41. O segundo livro vai do 42 ao 72. O terceiro livro do 73 ao 89. O quarto livro do 90 ao 106. E o quinto livro do 107 ao 150. Alguém já disse, com certa razão, que toda a Bíblia fala a nós. Mas o livro de Salmos fala também por nós. E esse Salmo 116, que eu convido você à leitura, possivelmente foi escrito pelo rei Ezequias, e eu vou explicar depois porquê. Então abra sua Bíblia comigo nesse texto, e mantenha sua Bíblia aberta. O texto diz assim, Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei, enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassível e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Volta, minha alma, o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Agora o verso 12. Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios, para comigo? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. E cumprirei os meus votos, na presença de todo o seu povo. Este culto, então, é marcado pelo sentimento de gratidão. E o simples fato de você e eu estarmos aqui, num ano de pandemia, já é um motivo eloquente de gratidão. Gente melhor do que nós, se foi. Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Estou certo de que se estamos aqui, é porque a nossa carreira não foi concluída ainda. E Deus ainda tem algo a fazer, por nós, em nós, e através de nós. Se o Salmos fala por nós, esse Salmo retrata o grande drama deste rei, o rei Ezequias. E por isso ele expressa a sua gratidão e escreve esse Salmo para contar a sua experiência e demonstrar a sua gratidão a Deus. Vocês sabem que Ezequias foi rei de Judá. Ele começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos. No auge do seu governo, ele foi um rei muito próspero, que grandeou fortunas, que obteve muito sucesso nos seus empreendimentos. Mas foi no seu governo, que as dez tribos do norte, chamado Reino do Norte, Reino de Israel, cuja capital era Samaria, foi durante o seu governo, no Reino do Sul, que essas dez tribos foram tomadas pelo mais poderoso império da época, o Império Assírio. E agora, quando Ezequias estava com 39 anos de idade, no auge do seu governo, ele enfrenta dois gravíssimos problemas. Esta Síria, com a sua força e poder militar, entrincherou a cidade de Jerusalém, sitiou a cidade de Jerusalém e mandou um recado abusado para o rei Ezequias. E diz, renda-se, porque nenhum Deus poderá livrar você das minhas mãos. Nenhum povo jamais resistiu à minha invasão. Não é sensato me resistir. E diz a Bíblia que, diante daquela ameaça, o rei Ezequias não se capitulou, mas ele ousou crer em Deus. E ele levou essa causa para a presença de Deus. E Deus o livrou de uma maneira miraculosa, escalando apenas um anjo, que matou 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém, trazendo-lhe um poderoso livramento. Mas ele enfrenta um segundo problema. Com 39 anos de idade, ele fica doente. Sua posição, sua riqueza, seu prestígio, não o blindaram das setas venenosas da enfermidade. Contraem uma úlcera. E nenhum expediente médico da época foi capaz de debelar o seu problema de saúde. Além disso, Deus manda ao seu palácio o profeta Isaías com a ordem expressa da parte de Deus. Dizendo ao rei, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz a Bíblia que Ezequias se volta para a parede, ora fervorosamente, chora copiosamente, e Deus responde a sua oração rapidamente. E o profeta não tinha saído de Samaria ainda, ou melhor, de Jerusalém ainda. Quando Deus diz ao profeta Isaías, volta lá. E diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu ouvi as suas lágrimas, que eu libertarei Jerusalém e o curarei da sua enfermidade. E esse salmo, portanto, é escrito para contar essa história e para retratar o sentimento de gratidão deste homem. E agora peço que você, com a Bíblia aberta, observe comigo o que ele está passando. No verso 3, penso eu que ele resume, sintetiza, essas duas circunstâncias que acabo de narrar. Primeiramente, ele enfrenta laços de morte, ele diz, laços de morte me cercaram. É claro que isto aqui é uma referência ao cerco de Jerusalém, ao entrincheiramento da Cidade Santa. E esses laços não são laços apenas de ameaça, são laços de morte. E laço é uma armadilha invisível, porém real. E não é um laço aqui, outra ali, outra acolá. Ele diz, laços de morte me cercaram. Ele se sentiu encurralado, emparedado. Se não bastasse esta ameaça externa, ele enfrenta um problema interno. E eu penso que ele está descrevendo aqui o problema da sua enfermidade. Quando ele disse, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu acho que angústia é um sentimento democrático, que todos nós sabemos o que é. Mas eu não sei se você, eu não sei se eu, compreendo plenamente o que ele está dizendo aqui. Porque ele adjetiva a sua angústia, como angústias do inferno. Parece que ele está dizendo que o inferno mudou de endereço. Que o inferno se instalou no seu peito. Que na medida que ele caminha, o inferno caminha com ele. E essas angústias do inferno, que o sufocaram, que suplantaram suas forças. Que drenaram as suas energias. Que roubaram a sua saúde. Levaram-no ao chão. E ele diz, eu caí em tribulação e tristeza. A alegria foi embora do rosto dele. A tristeza enfiou suas garras na vida dele. E o resultado é que ele foi ao chão. Mas se você perceber comigo no verso de número 6, ele usa uma outra expressão. Ele diz, eu estava prostrado. E o Senhor me salvou. Eu creio que a palavra prostrado é uma ideia mais forte do que a palavra cair. E eu quero ilustrar isso com a modalidade esportiva do boxe. Você tem dois lutadores no ringue. De repente um dá um esbarro no outro. Um sopapo bendado no outro. E ele vai ao chão. Ele beija a lona. Mas a luta não terminou. Ele pode se recuperar. Ele pode se levantar. Ele pode até prevalecer na luta e ganhar. Mas quando o texto diz que estava prostrado, a ideia aqui é de nocauteado. É alguém que já não tem mais forças para lutar. É alguém que já esgotou todos os seus recursos. É alguém que já jogou a toalha. É alguém que não tem mais elementos em si mesmo para resistir à pressão da situação, seja externa, seja interna. Em outras palavras, Ezequias está aqui descrevendo uma situação que nós chamamos aqui de fundo de poço. Muitas vezes a situação na nossa vida é assim. Os problemas nos entrincheiram, nos emparedam, a angústia enfia suas garras afiadas em nós. E nós não apenas caímos, mas somos nocauteados. O que fazer nessas horas? Pois bem, ele vai responder isso no versículo de número 4, que para mim é uma palavra resgatadora. Quando diz assim, então, então, esse então é milagroso. Porque muitas vezes nós nos sentimos assim, achatados, esmagados, debaixo de um rolo compressor, de uma situação adversa. Nós estamos vivendo isso com toda a sua carranca neste ano. No ano passado, eu estive no interior do Mato Grosso, numa caminhada evangelística, em várias igrejas. E conversei com um homem que estava muito abatido, porque naquele ano seu filho havia falecido, de uma maneira trágica. Não foi de Covid, foi de uma outra situação. E agora retornei lá, há alguns meses, e este mesmo homem, que estava com o coração partido de dor, pela morte do filho, enfrentou um esbarro ainda maior. A Covid chegou na sua casa, e ceifou a sua esposa e a sua filha. Ele ficou só. Só ele sobreviveu. Há momentos em que você não tem chão. Há momentos em que você se sente assim, no fundo do poço. E quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar. É para cima? É para o alto? É para Deus? Como o Jó, que estava encurralado por tantos problemas, da perda dos seus bens, da perda da sua saúde, do sepultamento de todos os seus filhos no único dia? Do conselho, nada sábio, da sua mulher, dizendo, amaldiçoa Deus e morre. E das acusações levianas de seus amigos, chamando-o de adúltero, de ladrão, de louco, de ter roubado os órfãos e as viúvas. E esse homem também estava no fundo do poço. Mas ele arranca do fundo do poço, das profundezas da alma, um brado de esperança. Quando diz uma coisa, eu sei, é que o meu Redentor vive. É o que está acontecendo com este homem. Então eu invoquei o nome do Senhor. Há momentos que Deus nos leva ao último furo da correia. Na última volta do ponteiro. Quando os nossos recursos todos já estão esgotados. E você recorre ao Deus Todo-Poderoso. E quando parece que tudo está perdido, tudo está arruinado, o cenário é cinzento. Então eu invoquei o nome do Senhor. E quando ele invoca o nome do Senhor, ele descobre algumas coisas maravilhosas. A primeira coisa que ele vai descobrir é o caráter de Deus. Eu descobri que Deus é compassivo. E essa palavra compassivo significa padecer com. Quando você está vivendo um drama na vida, a sua alma gemendo, seu corpo latejando de dor. Você está encurralado por situações adversas, e por sentimentos hostis. Você é levado a pensar que Deus está longe ou indiferente. E talvez você pergunte, como os salmistas perguntaram tantas vezes, até quando, Senhor? Mas quando este homem se volta para Deus, ele descobre que Deus está sensível ao seu sofrimento. Que Deus está sofrendo com ele. Que a dor dele pulsa no coração de Deus. Que Deus não está indiferente nem longe. Mas ele descobre mais. Ele descobre que Deus é poderoso para nos levantar quando estamos na lona, nocauteados. Esta semana eu recebi um contato de um amigo, aliás, um irmão, eu não o conhecia até então, ele me acompanhava nas redes sociais. E disse que estava se separando, ele não mora no Brasil, e a situação já estava definida, decidida. E eu disse, mas por que você acha que a situação está definida? Você acha que não tem mais esperança? Ele disse, não, humanamente não tem mais esperança. E eu disse, mas eu posso pelo menos orar com você? Eu posso pelo menos ouvir você? Eu posso pelo menos aconselhar você? E eu estou fazendo isso há uns 15 dias, todos os dias mandando uma mensagem, dando orientação bíblica. e ontem ele me passou uma mensagem, disse, pastor, eu vou viajar com a minha esposa, com o meu filho, Deus está plantando esperança no nosso coração, Deus está restaurando os nossos sonhos, aquilo que parecia impossível está acontecendo, e é exatamente isso que Deus faz. Quando você está no fundo do poço, sem qualquer esperança, já jogou a toalha, com Deus tem esperança. Para Deus não tem causa perdida, para Deus não tem problema sem solução. Mas esse homem descobre mais, esse homem descobre o grande livramento de Deus. E eu peço que você observe comigo, versículo 8, quando ele diz, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Ele vai tratar aqui de três livramentos de Deus. O primeiro livramento é o livramento espiritual. Você pode ser rico, você pode ter família, você pode ter prestígio, você pode ter sucesso financeiro, você pode ser alguém conhecido, mas se você ainda não se arrependeu de seus pecados, e não pôs a sua confiança em Jesus, você ainda não é livre. A mais importante libertação que um homem precisa, é a libertação espiritual. Você pode ir e vir, você pode morar num país, democrático, que lhe defende o direito de ir e vir, mas se você ainda está prisioneiro dos seus pecados, você é cativo. E esse homem está dando graças a Deus, porque Deus é aquele que liberta espiritualmente. Mas em segundo lugar, ele fala da libertação emocional, ele diz, das lágrimas, livraste os meus olhos. Talvez, nós somos a geração marcada pelo choro, pela dor. Mormente, de março do ano passado para cá, quanta dor. quantas lágrimas, quanto luto. Pessoas amadas, arrancadas dos nossos braços. Mas esse Deus a quem estamos, prestando este culto nesta noite, é o Deus que pode estancar as suas lágrimas, consolar o seu coração, terapêutizar a sua alma, trazer o bálsamo de giliade sobre a sua cabeça. Mas ainda, ele fala de uma libertação moral, o verso 8 diz, livraste da queda aos meus pés. isso mostra que todos nós, sem exceção, somos vulneráveis. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nenhum de nós consegue ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Nenhum de nós pode bater no peito arrogantemente, se não esse pecado eu não cometo, não esse erro eu não cometo, não esta falha eu jamais cometerei. Somos vulneráveis. Só ficamos de pé, se a mão do Todo-Poderoso Deus nos sustentar. não importa o quanto você conhece, não importa o quanto tempo você tem de vida cristã, você e eu dependemos totalmente da graça de Deus, para ficarmos de pé. Por isso Paulo diz, aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. A pergunta que ele faz, vale a pena repeti-la, que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo. Esta é uma noite de gratidão, esta é uma noite de balanço, balanço da alma, balanço da vida, balanço da história. Alguém pode dizer, bom, mas eu tenho passado tanta luta, tantos dramas, agradecer por quê? Tem mais para chorar do que para agradecer? Se você pensa que não tem nada para agradecer, permita-me algumas perguntas. Quanto vale os seus olhos? Você está enxergando? Por quanto você venderia os seus olhos? Quanto eles valem? Quanto vale o fato de você estar me ouvindo? Quanto vale? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale? Você não está em uma cadeira de rodas, ou paralítico em cima de uma cama? Quanto vale? Quanto vale você ter braços para trabalhar, para abraçar? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, por isso você está vivo? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que bate, bombeia sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter dois pulmões, que enchem o seu peito de ar? Quanto vale? Você não está em uma câmara de respiração, está respirando livremente, quanto vale isso? Um dos maiores banqueiros do mundo morreu de Covid, e a sua filha disse com lágrimas nos olhos, o que é mais triste, é que o meu pai, sendo tão rico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Quanto vale isso? Quanto vale você ter dois rins, que filtram as impurezas do seu corpo, e não colocam você em uma máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter um estômago, que processa o alimento que você recebe, dando vida para a sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter uma mesa? Quanto vale você ter pão na sua mesa? Quanto vale você ter um lar? Quanto vale você ter um cônjuge de filhos? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter igreja? Quanto vale você ter escola? Quanto vale você ter Jesus, e o seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale isso? Que darei ao Senhor Por todos os seus benefícios Para comigo? Ele faz a pergunta e ele diz Três coisas que me impressionam Porque em vez de eu dar alguma coisa Eu continuo recebendo E ele diz, tomarei o cálice da salvação Está dizendo que você agradece a Deus Quando você reconhece que é pecador E recebe de graça o dom que Deus lhe deu O dom da vida eterna em Cristo Jesus Ele diz, eu vou tomar o cálice da salvação Eu vou invocar o nome do Senhor E eu vou cumprir os meus votos Na presença de todo o seu povo E eu quero concluir Dizendo que este homem Como o preito da sua gratidão a Deus Ele toma três decisões importantes na vida A primeira delas Está no versículo 2 Ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos Invocá-lo-ei enquanto eu viver Às vezes o homem na hora do aperto faz promessas a Deus Quando as coisas melhoram Ele esquece dos compromissos Ele faz promessas a Deus E depois deixa essas promessas de lado Mas este homem assume um compromisso Não na hora da emoção Mas ele diz Porque inclinou para mim os seus ouvidos Invocá-lo-ei enquanto eu viver Durante a minha vida toda A segunda coisa que ele faz A segunda decisão que ele toma Está no versículo 9 Ele diz Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes E notem que ele não vai andar na presença do Senhor No meio da sua família Dos domésticos da fé Mas na terra dos viventes Onde talvez Ele seja hostilizado É lá que ele vai andar na presença de Deus E se é na presença de Deus Não tem escapatória E botar máscara Porque Deus a todos conhece E a todos sonda Mas a terceira decisão que ele toma E eu encerro aqui Está no verso 1 Ele diz Eu amo o Senhor Porque ele ouve a minha voz E as minhas súplicas E quando você ama Você tem três atitudes Primeiro Quem ama declara que ama Se você ama a Deus Você precisa dizer isso para ele Segundo Quem ama tem tempo para a pessoa amada Se você ama a Deus Você tem tempo para Deus Numa correria tão grande Numa záfama tão intensa Você precisa ter Deus no topo da sua agenda Ter tempo para ler a sua palavra Ter tempo para ir a casa de Deus adorar Ter tempo para você dobrar os seus joelhos E falar com ele Terceiro Se você ama a Deus Você procura agradá-lo Quem ama Procura agradar a pessoa amada E a maneira de você agradar a Deus É obedecê-lo É honrá-lo É ter um coração grato Que Deus nos ajude A viver esse projeto de vida Projeto de gratidão Por tudo aquilo que Deus tem feito por nós Apesar de nós Que Deus abençoe a todos vocês Amém Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Que Deus abençoe a todos vocês